E aí pessoal, tudo bem? Deboidonaria de volta, já tá vendo mais um clássico pro canal aí, detonando esse clássico, clássico demais aí, foi clássico demais, então bora lá, vamos detonar, eu já trouxe pra vocês aí, tá, um episódio desse jogo, cara, esse jogo é muito bom, então, bora lá, vamos detonar, é, vamos lá, vamos detonar. Volta pro lado, let's go! Ae, vamos lá, que eu vi. Vambora aí, mano. 3, 2, 1 Caramba! Vai! Boa lá! Boa! Come on, go, wait on this shot! You got boost power! Caralho, baby! Yeah! Oh no, rock! One trooper! Uuuuh! Nossa, muito bom! Galera, é o seguinte, é pra deixar aquele like aí, por favor! Se inscrever no nosso canal! Se você não está inscrito, se inscrevendo aí, sejam todos bem-vindos! Deixa um like! Se inscreva no nosso canal! E ative o que vai se inscrever! Por favor, galera! Assine o sino! Vamos embora aí, mano! Eu te beiraço, mano! Bora! 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 O que é isso? O que é isso, mano? Ai... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?